Hoje é um dia muito feliz para nós, um dia de alegria, um dia onde nós estamos aí começando um projeto enorme que é investirmos nos próximos quatro anos. Aliás, nós já começamos o investimento, mas durará os próximos quatro anos, é de um bilhão, quase um bilhão de reais. É muito dinheiro, não é um milhão não, é um bilhão de reais. Isso na educação, isso aí vai mudar a condição dos nossos alunos, a nossa profissionalização. E a indústria 4.0 hoje é uma indústria mais moderna, que ela precisa de qualificação constante, é cheia de robô, de informática, de robótica. Isso daí faz com que as pessoas precisem ter treinamento. Então hoje as empresas goianas que já têm as máquinas estão sentindo dificuldade de ter pessoas para operá-las. É isso que o Césio Senai vai fazer cada vez mais. É uma revolução que ele está fazendo no Sistema S no Brasil e é exatamente isso que a indústria precisa. É treinar gente, educar meninos, educar adolescentes, porque o que falta hoje no país são meninos que estudaram em escola boa, que aprenderam para poder depois fazer uma faculdade. Hoje essas crianças não têm base e com esse investimento que a FIEG junto com o Césio Senai está fazendo, vai trazer isso. Investir em educação sempre é o investimento mais importante, principalmente como incentivo à instalação de novas indústrias e de investimento no setor industrial. Capacitação das pessoas é extremamente importante e nós temos um grande contingente de jovens que precisam ser treinados, precisam ter um incentivo para buscar capacitação voltada para a indústria. Imensa honra e felicidade poder acompanhar esse investimento grande na educação. A gente sabe que a educação é a ferramenta que transforma, é a ferramenta que concede um elevador social para qualquer cidadão. Eu sou fruto da educação e a gente está aqui hoje para concretizar essa materialização desse investimento e torcer para que tudo dê certo. A gente sabe que isso vai reverberar na vida de cada cidadão goiano, de cada cidadã goiana e, enfim, traz uma qualificação ótima para as empresas e rende na produtividade, no enriquecimento do país e do Estado. A geração de emprego depende da qualificação. A gente, o governo, trabalha para trazer as indústrias e as empresas, mas se não tem a mão de obra qualificada, aquela pessoa que tanto aguardou naquele município o desenvolvimento do Estado, quando chegou a empresa ou a indústria, não tem condições de assumir a função porque ele não tem a mão de obra qualificada. Então, isso aqui hoje é o avanço para que as empresas e as indústrias goianas possam se modernizar e gerar emprego de qualidade no Estado. Nenhuma outra organização tem a condição que nós temos de fazer qualquer tipo de trabalho em termos de preparação de recursos humanos igual a gente. Ninguém tem. Então, o Senai, quer dizer, com esses investimentos, nós que já temos uma leveza, que temos capilaridade, que estamos presentes nos principais polos, e temos parceria com grandes empresas como a Caoa, a Eletrolux, a John Deere, dizer, com esses equipamentos, aí é que nós vamos fazer mesmo. Não existe problema, não existe falta de mão de obra em Goiás. Existem pessoas que ainda não tiveram uma oportunidade de qualificação, de capacitação.